Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu vou falar sobre a influência política nas escolas. Portanto, a influência que a política tem nas escolas e com isso eu vou trazer o livro de Gary DeMar Quem controla a escola, controla o mundo. Escrito em 2017, este autor, Gary DeMar, que é um escritor palestrante norte-americano e que escreve este livro sobre a influência da política nas escolas. Mas antes de irmos ao livro, eu quero aqui fazer apenas uma introdução importantíssima e vamos, portanto, ver a Constituição da República Portuguesa e vamos aqui ver duas grandes definições. A definição do que é o ensino escolar e o que é a educação. Portanto, com isso, vamos ter em mente também dois artigos importantíssimos da Constituição. Portanto, o artigo 43 no que diz respeito ao ensino e o artigo 36 no que diz respeito à educação. Então, nós vamos primeiro ao ensino. O que é que significa quando nós falamos de ensino escolar? Pois bem, o ensino é a transmissão de conhecimento por meio de currículos. Portanto, é a transmissão de conhecimento este baseado em disciplinas para o aprendizado das várias matérias que vão proporcionar aos alunos desenvolvimento e capacidades para depois desenvolver atividades profissionais e também atividades do foro intelectual. Então, temos a transmissão do conhecimento por meio da escrita, do aprendizado da escrita, do aprendizado das línguas e do aprendizado das ciências, ciências exatas, como a matemática e, por aí fora, são os conhecimentos de base. Os currículos de base são esses, que é a transmissão de conhecimento. E depois, conforme se vão evoluindo, não é, do ensino básico, secundário e a chegar ao ensino universitário, depois com a especialização de várias disciplinas com objetivos que visam, portanto, adquirir capacidades curriculares para desempenhar várias atividades profissionais, não é? Então, isso é o conhecimento, não é? O ensino é, portanto, a transmissão do conhecimento. Já vimos agora o que é o ensino, vamos agora ver o que é a educação. A educação diz respeito a normas, princípios estabelecidos, portanto, nos seres humanos, não é? E com isso, a educação faz parte do núcleo que é chamado a família. E nós vamos ver isso na Constituição da República Portuguesa. Portanto, a educação diz respeito a normas, princípios, valores, é adquirido pelas famílias na sociedade que vão ser transmitidas aos filhos. E o ensino diz respeito à transmissão de conhecimento por meio curricular que diz respeito às futuras atividades intelectuais e profissionais dos alunos. Portanto, já vimos isso, vamos então à Constituição da República. Tenho aqui a Constituição da República Portuguesa. Vou pedir desculpa aos meus amigos, a minha Câmara neste momento está com problemas e não consegue dar o espelhamento, ou seja, não consegue trocar. E vocês daqui estão a ver os títulos ao contrário. Portanto, eu peço desculpa, isso depois vai ser resolvido, é um problema técnico que ainda não consegui resolver, mas em breve será resolvido. Mas, dito isto, tenho aqui, portanto, a Constituição da República Portuguesa e vamos agora ver o artigo 43, a linha 2. Portanto, artigo 43, a linha 2, que diz respeito ao ensino. Portanto, artigo 43, a linha 2, diz... O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer as diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. E agora vamos ver no que diz respeito à educação, o artigo 36 e vamos ver a linha 3 e a linha 5. Artigo 36, a linha 3 e a linha 5. E podemos ler... Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos. E, à linha 5, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. Portanto, isto é, portanto, Constituição da República Portuguesa. E vamos ver a importância que isto tem para o desenvolvimento deste vídeo que vamos tratar sobre o livro de Gary Demar, Quem controla a escola, controla o mundo. Pois bem, vimos o ensino, transmissão de conhecimento. Vimos a educação, que diz respeito às famílias, que são princípios, normas e valores, duas coisas completamente diferentes, não é? Duas áreas completamente diferentes. Podem ter uma complementariedade, mas são duas áreas completamente diferentes. Vamos, então, ver o que é que nos diz o livro Quem controla a escola, controla o mundo, de Gary Demar. Gary Demar nos explica que, ao longo da história, não é que este autor faz, portanto, um relato da história em termos do século XX, nos fala, e muito antes, no século XVIII e XIX, nos fala sobre a formação dos Estados Unidos da América, fala dos pais fundadores dos Estados Unidos, da Constituição, da redação da Constituição e das emendas que foram feitas, e também nos fala da importância de que escola não pode ser doutrinada, não pode ser doutrinada por meio de ideologias. O perigo das escolas serem tomadas de assalto pelas ideologias. E, com isso, o autor chega-nos ao século XX e vai falar-nos do marxismo cultural, por meio de António Gramsci, que nasceu em 1891 e morreu em 1937, que era linguista e historiador político, e que, o que é que Gramsci falava nos seus escritos? Ele dizia a necessidade de educar a cultura da sociedade e os intelectuais por meio de ideias. Essas ideias nas universidades, nas escolas, portanto, na comunicação social, cultural, nas artes, na música, por aí fora. Portanto, António Gramsci falava de uma autêntica tomada, digamos assim, das áreas principais da sociedade, como é o área do ensino, e também as outras áreas culturais, o que é exatamente o contrário daquilo que acabamos de ler na Constituição da República Portuguesa. Então, é isso que António Gramsci, por meio do marxismo cultural, dizia. E é exatamente isso que a nova esquerda faz, que algumas outras ideias vindas também na segunda parte do século XX, como as doutrinas da Escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisa Social, que falava também em moldar o tecido cultural por meio de ideias. Portanto, são as ideias que moldam a história, e é isso mesmo que, neste caso, essa esquerda marxista cultural quer fazer, que é doutrinar as escolas. E é exatamente isso que é o contrário do Estado de Direito, que é a divisão dos poderes, e que se possa impedir que uma escola seja doutrinada por meio de ideias políticas. Então, este autor, Garido Amar, fala-nos no poder marxista, neomarxista, socialista, que busca o poder através do sistema educacional. Sempre aconteceu isso na história. O autor nos fala na União Soviética, na antiga URSS. Fala-nos também na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, que tentavam doutrinar as crianças, os jovens e os jovens adultos por meio de ideologias. Não é? E há uma frase muito interessante neste livro, Quem Controla a Escola Controla o Mundo, que é A filosofia da sala de aula desta geração será a filosofia da próxima geração. Vejam bem esta frase. A filosofia da sala de aula desta geração será a filosofia da próxima geração. Ou seja, como se costuma dizer, é de pequenino que se torce o pupino, não é? É um ditado antigo. É nos pequeninos que se vai incutir as ideias que se quer, não é? E é exatamente isso que o poder político tenta fazer. O autofá fala-nos ainda de três grandes células na sociedade, que são as casas, as igrejas e as escolas, e que essas três células, digamos assim, não podem ser, de forma alguma, atingidas pelo poder político. As casas, que são constituídas por famílias, as igrejas, que são várias famílias que se reúnem, e as escolas, que são as crianças, os jovens e os jovens adultos, que vão, então, ter o conhecimento, não é? Vão estar debaixo do ensino e vão ter, portanto, a transmissão do conhecimento como nós vimos. Portanto, controle da escola por meio de ensinamentos humanistas foi como começou essa doutrinação, que depois evoluiu para propostas mais materialistas e neomarxistas. Foi, portanto, com base nas propostas humanistas, não é? Dos direitos humanos, não é? Que começaram com a Carta dos Direitos do Homem de 1789 e que depois evoluiu para os direitos do homem e que depois se transformou rapidamente no neomarxismo, na nova esquerda e na ultra-esquerda, hoje, nas escolas norte-americanas, com o oquismo. Tudo isso teve uma evolução e tudo isso interferiu, entrou para dentro dos currículos escolares, entrou para dentro do ensino e começou a doutrinar o ensino e as escolas. Assim, quem controla a escola controla a sociedade e o mundo. Ora, a própria ONU, as Nações Unidas, por meio da Unesco, tem criado muitos currículos já programados para enviar para vários ministérios de educação de vários países, não é? Estamos a falar em vários países e isso vai claramente contra o próprio direito de ensino que deve ser neutro. O direito do ensino deve ser neutro, como eu acabei de ler, portanto, na Constituição da República Portuguesa e em várias outras Constituições de outros países. Portanto, não pode haver doutrinação ideológica nas escolas. E a Escolife, quem controla a escola, controla o mundo, fala muito bem disso. Gary Denar nos explica precisamente isto. E ainda vai mais longe. Nos fala que o próprio Karl Marx dizia que a educação pode ser usada como instrumento de mudança de hábitos sociais. Vejam bem, Karl Marx. Karl Marx, portanto, a educação pode ser usada como instrumento de mudança de hábitos sociais. E o próprio António Gramsci dizia por seu lado a importância da transformação cultural nas salas de alas. Vejam bem como esses autores sabiam a importância de doutrinação dentro da sala de alas. E é isso hoje que nós estamos a ver. Vemos isso em alguns países. E Portugal já temos tido alguns casos que isso acontece, meus amigos. Que isso acontece. Portanto, Gary Denar fala de mudança dos padrões e normas sociais que regem uma sociedade por meio do ensino escolar. Há outras áreas, há outras zonas como a comunicação social, como o meio cultural, o teatro, a música, a literatura, tudo isso. Mas as escolas, meus amigos, é um centro muito importante para a doutrinação. Nós vemos isso no Brasil. Sabemos que no Brasil acontece precisamente isso. muitas vezes as universidades são doutrinadas e nós vimos o que é que se passou agora recentemente com uma aluna que praticamente não conseguiu mais regressar às aulas por causa das suas opiniões acerca da política. Então, mudar o governo, mudar o pensamento, desculpa, mudar o pensamento dos jovens por meio das ideologias dos governos. É assim que este autor nos fala. Introdução de matérias curriculares que não correspondem ao ensino e às disciplinas. E é exatamente isso que nós temos, portanto, visto. E, então, o que é que corresponde a esses currículos, a essas disciplinas que têm sido introduzidas aqui no mundo ocidental, principalmente, desde a segunda parte do século XX? Pois bem, primeiro com o intuito de, portanto, de fornecer aos alunos ideias humanistas, ideias dos direitos humanos, primeiro começam assim e depois começam a introduzir coisas que nada têm a ver com a transmissão de conhecimento e com o próprio ensino. Como, por exemplo, teorias do género, teorias antirracistas levadas ao extremo, teorias sobre evolucionismos, como a teoria que deve ser ensinada e não outros tipos de teorias, teorias sobre, também, mudanças climáticas com um só mesmo ponto de vista, não pode haver outros pontos de vista de outros cientistas, sempre apresentando o mesmo ponto de vista progressivo, mesmo ponto de vista neomarxista, progressista, teorias sobre a defesa do multiculturalismo e do globalismo, sempre rejeitando qualquer apelo à pátria ou à nação, sempre diabolizando à pátria e à nação. Lá está, são teorias anti-história, AD-história e anti-nacionalistas e a retirada de certos conteúdos das disciplinas como a história, certos períodos cronológicos que são completamente varritos e outros períodos que são potenciados como que doutrinados nos alunos e é isso que tem acontecido nessa doutrinação que é claramente anticonstitucional, que é claramente contra o Estado de Direito e que é claramente contra as intenções do bom cidadão. Nós aqui neste canal nos regimos pelos princípios e valores daquilo do bom senso, daquilo que é o que deve ser, não é? Digamos assim, não estamos aqui a defender ninguém porque a doutrinação nas escolas pode vir de qualquer ideologia política. Ela tem vindo muito agora da extrema esquerda mas ela pode vir também de outras, como aconteceu na história, de outros viés políticos, não é? Então, é isso mais ou menos que nos fala o livro de Gay Demar, não é? Quem controla a escola consegue controlar o mundo. A importância de controlar os currículos e de introduzir ideologias nas escolas, não é? Digamos assim, nos currículos escolares e a importância de que devemos lutar contra isso, meus amigos. É importantíssimo termos em mente que a escola, o ensino, não é educação e a educação não é um ensino. São duas coisas separadas. O ensino é a transmissão de conhecimento, a educação são princípios, normas e valores que devem ser dados pelos pais e é isso que nós temos que apelar, defender e tentar, digamos assim, transmitir à nossa volta e os próprios partidos políticos que defendem isso, devem continuar a fazê-lo, devem continuar sempre que puderem a, digamos assim, a falar sobre isso, a desmascarar essas infiltrações ideológicas que nós temos dentro das escolas. A escola é para aprender a ler, aprender a contar, aprender a escrever e depois, conforme se vai progredindo do básico para o secundário e do secundário para o superior, depois progredindo nas disciplinas sempre com visto a ter uma transmissão de conhecimento para aperfeiçoar com visto a, portanto, atividades profissionais e intelectuais que mais tarde os alunos vão desenvolver nas suas vidas. É isso que é a transmissão de conhecimento. Não é pôr na cabeça dos alunos certos preconceitos, certos valores, certas coisas que não devem, que não fazem parte do conhecimento e que muitas vezes até criam dissensões na própria sociedade, criam problemas, criam ideologias perigosas, não é? Como vimos, como estamos a ver, portanto, no norte dos Estados Unidos, não é? Essas ideologias muito perigosas da hiper-esquerda, eu chamo isso hiper-esquerda, não é? Que estão a ser desenvolvidas no meio académico norte-americano e que estão a causar problemas muito grandes nos Estados Unidos. Eu também relato pessoas que me dizem que está insuportável as universidades do norte do país com esses oquismos completamente esterizados, não é? E é isso que nós temos que lutar. A escola é para transmissão de conhecimento e não para ideologias. Espero que este vídeo tenha sido um vídeo que tenha sido interessante para os meus amigos. Este livro não é a tradução portuguesa, é só a tradução brasileira. O autor é norte-americano, Edgar e Demar, quem controla a escola controla o mundo. Tenho pena não haver esta tradução deste livro para aqui em Portugal, para português, mas é um livro interessantíssimo que nos adverte, nos avisa do perigo desta extrema-esquerda que entra para dentro da sala de aula e que doutrina completamente os alunos que entram na escola de forma neutra, às vezes até de forma completamente desinteressados e que ficam completamente ideologizados, digamos assim, por essa esquerda. Muitas vezes acontece isso no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, nas universidades, nas faculdades, que ficam completamente, entram de uma maneira e saem de lá completamente cheguevare, como eu costumo dizer, completamente doutrinados e isto é pigosíssimo para as famílias, para a sociedade, para o nosso meio e nós temos que lutar contra isso, meus amigos. Escola não é lugar de política nem de ideologia, escola é para transmissão de conhecimento, não é lugar para ser incutido na cabeça das crianças, como tem acontecido também com essas ideologias de género, coisas que não diz respeito sequer ao conhecimento, que são coisas do foro, da própria família e que não dizem respeito sequer à transmissão de conhecimento. Espero que tenham gostado mais deste vídeo, canal Ocidente Neiro, obrigado pelo vosso apoio, mais uma vez peço desculpa por alguns problemas técnicos que eu tenho tido que vão ser resolvidos, como por exemplo, não se conseguir ler portanto de forma correta, não é? Por causa que a câmera está invertida, mas um abraço, isso tudo vai ser resolvido, um abraço e até uma próxima, um abraço a todos.